Um povo se prepara Pra ver um novo dia E com muita alegria Me preparo também Pois Cristo vem em breve Buscar sua igreja Pra levar pro céu Prepara-te também Para irmos com Deus O tempo está cumprindo E Cristo vai voltar Aquele que o espera Atento deve estar Não fique descuidado Desperta pra lutar Pois a porta da graça Em breve fechará É necessário É necessário irmãos São almas que precisam De uma vida De uma vida cristã O tempo Não fique descuidado Pois a porta da graça Em breve fechará É necessário É necessário É necessário É necessário É necessário O Senhor A ele A ele A honra E agora Ele é teu bem Não posso deixar de louvar Pois Ele a vida me deu Prometeu estar conosco Hoje e para sempre, amém E tu que estás ouvindo A mensagem de amor Deus aborrece o pecado Ama muito o pecador Este mundo de trevas Ganhou-te a salvação Ele poderá preencher O vazio do teu coração Eu quero cantar belos hinos Louvando ao meu Senhor A Ele pertence a honra E a glória também Não posso deixar de louvar Pois Ele a vida me deu Prometeu estar conosco Hoje e para sempre, amém 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 Perdão, Senhor Sim, Senhor Afastado de Ti Nas trevas vaguei Ficando, amém Perdão, Senhor Perdão, Senhor Perdão, Senhor Perdão, meu Deus Perdão, agora Perdão, meu Deus Perdão, meu Deus Perdão, meu Deus Perdão, meu Deus Arte confiante Minha alma vaz Perdão, Senhor, só tu podes negar De joelhos constantes estou no altar Alguém que escolheste o nome da cruz O calvário foi morto, o sublime Jesus Perdão, Senhor, perdão, meu Deus Perdoa agora os erros meus Perdão, meu Deus Perdão, meu Deus Perdão, meu Deus Há-te confiante Minha alma paz Minha alma paz Se você deseja aceitar Jesus no teu coração Se você deseja morar Na cidade de Sião Cristo foi preparar lugar E nos prometeu levar Lá tem ruas de ouro e cristal Anjos entoam e nos celestial Se você já está sabendo E no mundo continua sofrendo Por que não recebe no teu coração De Jesus a eterna salvação Cristo foi preparar lugar E nos prometeu levar Lá tem ruas de ouro e cristal Anjos entoam e nos celestial Filma de ruas de ouro e cristal Filma de ruas de ouro e cristal Anjos entoam e nos celestial Filma de ruas de ouro e cristal Filma de ruas de ouro e cristal Eu andava Neste mundo sem Jesus Sem ter paz e sem ter luz Era assim o meu viver Mas agora Eu encontrei a luz E cantando sempre estou Para o Senhor Jesus E agora A vida é outra Desde que aceitei Jesus E agora Agora mesmo Faz o mesmo Que eu fiz Cristo salva O perdido pecador Sua luz E seu amor Ilumina meu viver E pra sempre Com Ele quero andar Pois andando com Jesus Lá no céu eu vou morar E agora a vida é outra Desde que aceitei Jesus E agora Agora mesmo Faz o mesmo Que eu fiz E agora Agora mesmo Faz o mesmo Que eu fiz E agora Agora mesmo Faz o mesmo Que eu fiz E agora Agora mesmo Faz o mesmo Que eu fiz As boas novas De Jesus Quero ao mundo Levar As boas novas De Jesus Quero ao mundo Anunciar Encontrei o amor Encontrei a paz Encontrei o meu Senhor Queres ter a paz Conhecer o amor Aceite-o Como teu Salvador As boas novas De Jesus De Jesus Quero ao mundo Levar As boas novas De Jesus Quero ao mundo Anunciar Encontrei o amor Encontrei a paz Encontrei o meu Senhor Queres ter a paz Conhecer o amor Aceite-o Como teu Salvador Adeus Queridos irmãos Eu vou partir Aos homens O evangelho Vou levar De paz E de amor E salvação Para onde o Senhor Me ordenar Na luta desta vida De aflição O crente vai vencendo A tentação Pois Cristo O Nazareno Rebentou Cobre o crente Com a graça Do Senhor Enquanto neste mundo Há que viver Temos de sofrer Separação Porém Um dia Temos de gozar Unidos Unidos Com Jesus Na encerramento Na luta Desta vida De aflição O crente O crente O crente vai vencendo A tentação Pois Cristo O Nazareno Rebentou Cobre o crente Com a graça Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Eram os pecados meus Era minha ingratidão Que pesava sobre a cruz Que Jesus levava Eram os pecados meus Era minha ingratidão Que pesava sobre a cruz Que Jesus levava Quando eu não pensava em Deus Nada disso eu sentia Só agora vejo mal Onde eu andava Dia, noite, noite, dia Quando eu não pensava em Deus Nada disso eu sentia Só agora vejo mal Onde eu andava Dia, noite, noite, dia Era triste para mim Era grande a minha dor Carregando o meu pardo Carregando o meu pardo Que eu já não suportava Era triste para mim Era grande a minha dor Carregando o meu pardo Que eu já não suportava Quando eu não pensava em Deus Nada disso eu sentia Só agora vejo o mal Onde eu andava dia e noite, noite e dia Quando eu não pensava em Deus Nada disso eu sentia Só agora vejo o mal Onde eu andava dia e noite, noite e dia Eu sei que sou muito fraca Mas meu Jesus é forte Mesmo caído Ele me levanta Jesus é amor E por ser tão meigo Torna-me mais forte que o mundo E por seu amor Eu já venci também E por ser tão meigo E por ser tão meigo Torna-me mais forte que o mundo E por seu amor Eu já venci também Cristo Cristo O orvalho celeste Meu verdadeiro abrigo Meu verdadeiro abrigo Ele me ama E estará E por ser tão meigo Torna-me mais forte que o mundo Torna-me mais forte que o mundo E por seu amor E por seu amor Eu já venci também Não posso recusar Torna-me mais forte que o amor De Cristo o convite Nem posso duvidar Que o Criador existe Meu Senhor Jesus Não sei viver sozinha Meu Senhor Jesus Ilumine o meu caminho Senhor, perdoe o meu pecado Fique do meu lado Perdão se um dia Tu foste Por mim Por mim recusado Meu Senhor Jesus Não sei viver sozinha Meu Senhor Jesus Ilumine o meu caminho Hoje eu tenho a esperança Que Cristo voltará Hoje eu tenho a confiança Eu tenho a esperança Sem ir no céu morar Eu tenho a esperança Meu Senhor Jesus Meu Senhor Jesus Não sei viver sozinha Meu Senhor Jesus Ilumine o meu caminho Meu Senhor Jesus Meu Senhor Jesus Meu Senhor Jesus Com o Salvador Tu terás a plena paz Sem o Salvador, sem a paz não te verás A paz e o amor é o assunto atual Mas em Jesus Cristo, paz tu terás a final Oh Senhor, tu terás a paz Porque somente Ele que pode te salvar Tão grande é o amor de Jesus Que nossas dores levou sobre si Sofrendo tão grande afronta Só pra te redimir Jovem pode crer, Cristo é o amor Tu encontrarás a paz do meu Salvador Mas se rejeitares a palavra da verdade Tu irás sofrer na eternidade Jovem pode crer, Cristo é o amor Jovem pode crer, Cristo é o amor de Deus Tu encontrarás a paz do meu Salvador Tu encontrarás a paz do meu Salvador Jovem pode crer, Cristo é o amor Tu irás sofrer na eternidade Senhor, hoje eu sei Por que em ti Por que em ti eu confiei Senhor, já não sou mais do passado Sim a esperança do futuro Senhor, agora eu sou Um jovem consagrado a ti Venci este mundo cruel Pois somente por Tua graça Eu venci todo o mar Pois somente por Tua graça Eu venci todo o mar Estava preso à vaidade Por não conhecer a verdade Não tinha temor no coração E não tinha salvação E não tinha salvação Senhor, agora eu sou Um jovem consagrado a ti Venci este mundo cruel Pois somente por Tua graça Eu venci todo o mar Pois somente por Tua graça Eu venci todo o mar Pois somente por Tua graça Eu venci todo o mar Pois somente por Tua graça Então, eu venci todo o mar